Bom dia, eu entendo que é difícil para, se você é lusifônico, é difícil para assistir vídeos em português e inglês aqui, combinados, então eu agora tenho dois canais para assistir o inglês e o português separados. Então, este vídeo é breve para anunciar aos lusifômicos o fato. O nome é M-A-R-Q-370. Se você tem interesse, eu espero que você assista os vídeos lá. Por causa destes vídeos não, eu não, acho que eu não fazer aqui na língua. Obrigado.